E chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora do segredo do cofre E você já sabe que você tem 10 combinações, essa edição tá com o diretor bonzinho trazendo pra você 10 combinações Não tem problema, é só você descobrir qual é Oferecimento da Madame Tadá, tem 100 reais pra você fazer o que você quiser E a primeira ligação vem lá do Jesus me deu Atenção, alô Oi Oi, tudo bem? Tudo Tá feliz, é difícil conseguir uma ligação com essa minha gente É, que bom então Tá, que bom então né Põe pra mim aqui as 10 combinações, como é seu nome? Raimundo Raimundo? Isso Raimundo tem 10 combinações de 1 a 10, obviamente Escolhe uma e me diz aí, qual é a combinação que você escolhe? Número 5 A combinação de número 5 do Raimundo é 19,43 Será que ele vai levar os 100 reais pra casa? Vai ser o trabalho só de descobrir o que vai fazer com o dinheiro 19,43 Atenção Não acertou, Raimundo Obrigada pela participação A gente sai lá do João Paulo Era João Paulo? Era diretor Vai lá pro Armando Mendes agora Atenção Vê se atende esse telefone animado O segredo do cofre é difícil conseguir ligação Atenção Alô Oi, Mata Oi Aê Aê Quem tá falando? A Vicência Como? Vicência Vicência Isso Vicência Quem tá em casa contigo, Vicência? Quem tá em casa contigo, Vicência? Eu e meu filho Um beijo pro teu filho Um beijo pra todo mundo de casa Números de 1 a 10 Me diz uma combinação Número 10 Número 10, 13, 13 Será que Vicência vai acertar? Vicência vai ter o trabalho só de pensar o que ele vai gastar O que ela vai gastar? Os 100 reais Atenção, Vicência Não acertou, Vicência 100 reais com oferecimento da Madame Tadá Você que tem doutorado pode só pensar no que você vai fazer com os 100 reais Vamos pra compensa Atenção Alô Oi, Márcia Oi Quem tá falando? Tudo bem, minha linda Elizabeth Ferreira Que tá com o peito Elizabeth, que prazer enorme falar com você, Elizabeth O que é que vai ter pro almoço aí na tua casa hoje, Elizabeth? Elizabeth Alô Pronto, fui perguntar o que tinha pro almoço Caiu a ligação da Elizabeth Não vai ter comida na casa da Elizabeth, gente Elizabeth Elizabeth, fala comigo, Elizabeth Caiu a ligação da Elizabeth Que chato isso, gente Ninguém Ela ficou com medo de eu ir lá com a equipe todinha pra almoçar na casa dela Não vou não, Elizabeth Era só curiosidade Vamos pra próxima ligação Ou então tentar reconectar aí com a Elizabeth Não vou mais te perguntar, não Tenta voltar depois, Elizabeth Vamos lá pro Rio Piorini Atenção Alô 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 Olha que eu vou levar Olha, Kelly Tô torcendo por você, hein, Kelly Eu quero o número 2 Número 2 28, 17 Será que a Kelly do Rio Piorini acertou? Atenção, atenção, atenção Não acertou, Kelly A gente sai do Rio Piorini Vai pro Novo Reino Com Na Minha Casa Agora O Emerson Santos já tá levando prêmios lá pro pessoal do Novo Reino Tá levando a alegria do Na Minha Casa Agora Vai, Emerson, é contigo Na Minha Casa Agora Ao vivo aqui no Novo Reino 1 Na Rua Desdemona Isso mesmo, aqui na Zona Leste de Manaus Porque hoje sim tem prêmios É claro Agora deixa eu te falar de ofertas e promoções Do Tupi Supermercados O mais completo Onde você vai encontrar tudo que você precisa Em um só lugar Fraldas Sapeca O pacotinho 3,99 Na segunda e terça do Curumim E tem mais Fralda Turma da Mônica 5,99 E mais promoções e ofertas De 15,89 Essa fralda maravilhosa Que você vai encontrar No Tupi Supermercados E também a Pampers Também 6,29 Oferta da segunda e terça do Curumim Tupi Supermercados Que fica na entrada Do Fuxico E eu quero mandar um grande abraço aqui Ao povo do João Paulo A área 240 Joelma, João e Ailane Mãe de multidões Aquele abraço Tudo bem, Castinhora? Tudo bem Qual é o seu nome? Gilene Dona Gilene, a senhora mora quanto tempo aqui no bairro? Um ano Um ano Posso entrar na sua casa? Pode Todos são seus filhos aqui, né? Não, meus filhos estão aqui dentro Vocês são da rua Ah, tá Cala a boca, cachorro Meu Deus, cachorro Morde mesmo Olha Cala a boca, cachorro Olha aí, ó É, tá pensando o que? Clima natalino Gente, mas não era o vascaíno? Não, eu sou flamenguista Ah, é, não Ah, tá Certo E aqui o menu do dia Vem comigo, Leori Rapidamente Deixa eu mostrar pra vocês aqui O menu do dia Nós temos um baião de dois Se baião é bom sozinho Que dirá baião de dois Aí nós temos também aqui Esse peixe é? Tucunaré Tucunarézinho Tem farinha? Tem Tem pimenta? Também tem Tem limão? Tem Então pronto Quero saber da senhora Que vamos pra cá Que nós estamos ao vivo Aqui na casa da nossa telespectadora Aqui A mina tá deitada Que é o seguinte Olha aí Qual supermercado mais barato Da Zona Leste de Manaus? Tupi Hã? Tupi Como é que é? Tupi É isso mesmo Ganhou Catatau Entrega pra ela Muito obrigado pela sua audiência Quer mandar beijo pra quem? Pra minha mãe Que tá no hospital Essa hora Qual o nome dela? Zenilda Duna Zenilda Um beijo pra senhora Agora a Márcia Daqui a pouco eu volto Com muito mais O quadro Na Minha Casa Agora É contigo Ele adora esse quadro Ele fica doidinho Aqui por causa Do Na Minha Casa Agora É o predileto De Emerson Santos Gente boa De Emerson Santos Gente boa Nunca foi preso à toa 12 horas e 26 minutos Você que tem do outro lado Daqui a pouco tem mais uma edição Do Na Minha Casa Agora Fica esperto Daqui a pouco a gente traz A gente volta com o Emerson Santos Olha só o destaque que eu vou trazer pra você agora Nesse fim de semana Mais de uma tonelada de pescado irregular Foi apreendida No centro de Manaus E 12 mil litros de querosene também A Bárbara Mitoso traz as informações É isso mesmo Toda essa apreensão aconteceu neste final de semana Durante uma fiscalização da Polícia Ambiental do Amazonas Esse total de uma tonelada e meia de pescado Foi apreendida em uma embarcação no porto do centro de Manaus Estavam entre eles pescados como Tambaqui, Aruanã e Pacu Todos eles sem a devida documentação Porque eles estão na época de defesa Inclusive Além disso a Polícia Ambiental também apreendeu 12 mil litros de querosene aéreo Sem a devida documentação Toda essa fiscalização Ela faz parte da operação Natal da Paz Realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas Volto com você E o Natal da Paz é um Natal sem crime Independente de que crime que esteja sendo cometido Se é crime ambiental Se é crime do tráfico de drogas Se é crime Se é qualquer tipo de infração civil Com pagamento de pensão Não pagamento de pensão Ou seja, não importa Polícia precisa intensificar sim esse Natal Para que esses meses sejam mais seguros Que seja devolvida essa sensação de segurança Que a gente ainda está sentindo há muito tempo Olha só O Amazonas Amazônia Golf Resort Fechou as portas E vai a leilão por 80 milhões de reais Eu que já estive lá Já passei Réveillon lá O Ivan Nascimento também Faz parte aí Das nossas festas de fim de ano Da nossa história também, né Ele é avaliado em 80 milhões E está localizado no quilômetro 64 Da rodovia M010 Manaus Itacoatiara Fechou as portas em decorrência de dívidas E deve ser leiloado Até o ano que vem A data do leilão do imóvel Ainda não foi divulgada Pelo Tribunal de Justiça do Amazonas E olha Lá no Rio de Janeiro Também vai ter leilão Dessa vez O Tropical Hotel 182 milhões de reais Em dezembro vai ser o leilão E lá no Rio de Janeiro, viu O complexo hoteleiro Que você está acompanhando aí As imagens Do Tropical Manaus Será leiloado no dia 16 de dezembro Já tem data certa Pela Justiça do Rio de Janeiro E de acordo com o edital Do leilão O imóvel Com área de 235 mil metros quadrados Está avaliado em 182 milhões de reais O despacho foi assinado pelo juiz Da quarta vara empresarial Do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro É uma tristeza É uma tristeza a gente ver O fim do Tropical Hotel Quantos empregos eram gerados Era geração de emprego e renda Tinha gente que vinha para poder se hospedar no Tropical Hotel Que fazia parte do pacote turístico Do pacote turístico de conhecer o Amazonas Uma tristeza Quantas festas também não foram promovidas aí no Tropical Hotel Movimentando pessoas Movimentando emprego Aquecendo as vendas Aquecendo o período de festas de fim de ano De carnaval Uma tristeza A gente vê um patrimônio desse Jogado desse jeito Eu espero que quem arremate os dois prédios Quem arremate os dois prédios Consiga reestruturar e devolver à cidade O Tropical Hotel Manaus Vamos para o intervalo com essas imagens Volta lá, Gesiel Põe as imagens aí Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Daqui a pouco a gente volta 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 Obrigado.